O presidente Michel Temer desembarca nesta semana em Oslo, capital da Noruega, para uma agenda política e econômica. É uma demonstração clara para a Noruega que o governo brasileiro quer estreitar, quer melhorar a relação bilateral. Portanto, eu não tenho dúvidas que isso vai se refletir em números, seja em cooperações técnicas, seja no comércio bilateral. As trocas comerciais entre os dois países movimentaram no ano passado quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O Brasil importa da Noruega fertilizantes, bacalhau, minérios, adubo, cabos de fibra ótica, além de máquinas e equipamentos. E exporta minérios, carnes, couro e produtos agrícolas. Nós percebemos que há a possibilidade de expandir isso. Eles compram muitas frutas, nós temos potencial para isso. Eles compram carnes, nós temos potencial para estar presente no mercado. Enfim, sucos, nós temos a possibilidade de ampliar a nossa participação. Portanto, é um mercado promissor. A Noruega fica no norte da Europa, tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. E uma economia que movimentou no ano passado 376 bilhões de dólares. É um mercado importante para o Brasil, no sentido de que aquela região tem não só produtos que interessam ao Brasil, como também tem necessidade de produtos que o Brasil produz e que eles, pelo clima, não têm condições de produzir. Então, abrir esses mercados para produtos brasileiros é extremamente importante. Os setores de petróleo, gás e minérios aqui no Brasil já recebem investimentos de empresas norueguesas. Desde 2008, a Noruega mantém ainda uma cooperação a partir do Fundo Amazônia, que financia projetos de desenvolvimento sustentável na região. O governo Temer tenta reaproximar o discurso do Itamaraty de uma lógica tradicional de apoio brasileiro a ações multilaterais e as decisões dos organismos multilaterais. Em algum sentido, esse tipo de esforço vai trazendo por si a necessidade de construção discursiva de um novo tipo de olhar. Um olhar que se ampara no reforço da vontade do Brasil de ser um ente cooperativo nas relações internacionais.